Tragédia no mundo dos famosos, a estrela do Power Couple Brasil, Luana Andrade, parte aos 29 anos. Hoje, o mundo do entretenimento chora a perda prematura da talentosa dançarina Luana Andrade, que conquistou os corações dos telespectadores no reality show de casais Power Couple Brasil, ao lado de seu amado João Haddad. A notícia devastadora ecoou em mensagens de despedida comoventes compartilhadas por amigos e familiares. O destino trágico de Luana Andrade foi selado após uma série de complicações decorrentes de um procedimento estético. Sua partida deixa um vazio intransponível, lembrando a todos nós da importância da autenticidade e da valorização da própria beleza. Em um gesto comovente, o famoso surfista Gabriel Medina expressou sua dor no Instagram, lamentando a perda de sua amiga, hoje, perdi uma amiga devido a procedimentos estéticos considerados o simples. O mundo está se tornando surreal, principalmente para as mulheres. Esse padrão inatingível de ocorpos perfeitos, exibido nas redes sociais e na mídia, precisa ser urgentemente questionado. Por que arriscar a vida de maneira tão descuidada? Não podemos compreender. Somos jovens e existem inúmeras maneiras de nos sentirmos bem, saudáveis e bonitos. Se eu pudesse dar um conselho, seria o de abraçarmos a realidade em sua forma mais crua. Somos como somos, e isso é perfeito. Esse mundo de falsas aparências está custando vidas preciosas. É hora de acordar, pessoal, ele proclamou. Aos 29 anos, Luan Andrade não apenas brilhava nos holofotes como dançarina, mas também desempenhava um papel fundamental como assistente no popular programa Um Domingo Legal, do SBT. Sua paixão pela dança e seu carisma cativante deixarão uma lacuna irreparável no coração de seus fãs e colegas. Neste momento, ainda não dispomos de informações sobre as cerimônias de velório e enterro de Luana, mas sua memória viverá para sempre na lembrança daqueles que a amaram e admiraram. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal para se manter atualizado nas notícias em foco aqui na MTV News Brasil. Até o próximo vídeo.